Olá pessoal, você que acompanha o canal de Bar em Bar E aliás, antes de nascer o canal, a gente chamou ele de Lado B, Papo de Boteco, mas acabou de Bar em Bar E pra esse projeto nascer, a gente chamou três colegas, três amigos, pessoas próximas, pra fazer um piloto E eu queria trazer um desses pilotos primeiro, né? Então a entrevista de hoje é com o jornalista Edgar Leite, do jornal Diário do Suzano Uma entrevista bem legal, foi um dos três pilotos que a gente fez pra nascer o canal Então com vocês, é uma entrevista com o Edgar Leite, do jornal Diário do Suzano Como é que você começou no jornalismo? Fala um pouquinho, a ideia do programa é falar um pouquinho do... Não do jornalismo, do ao contrário, né? Do Lado B que a gente fala, né? Que é o nome do programa Mas vamos falar do Lado A, né? Como é que você... Por que você resolveu ser jornalista? Então, Magno, a história, assim, começou em 1985, né? Quando eu tava na quinta série do ginásio, né? Eu gostava muito de ler e escrever E aí um dia eu falei pro meu pai, falei, ó pai, eu vou ser jornalista E o meu pai era advogado e foi contra, nessa época ele foi contra Falei, puxa, mas você vai ser jornalista e eu pensava que você ia ser advogado Mas é que eu tinha, assim, um dom Eu acho que jornalismo é um dom e eu acho que eu tenho esse dom De você ler bastante, de escrever e eu queria transformar, assim, um fato em notícia Então, quando eu tava no ginásio, no colegial Então, o motivo principal foi porque eu gostava muito de ler e escrever Esses foram os dois principais motivos que me levaram pro jornalismo Já publicou livros, né? Fala um pouquinho disso, como é que foi essa experiência? Esse livro é fruto de um trabalho que eu fiz no meu mestrado De Ciências Políticas Eu queria achar uma resposta Pros erros cometidos pela imprensa Aí eu fui em busca dessa resposta E acabei pegando dois casos emblemáticos que aconteceram na década de 90 Que foi um erro publicado por uma revista grande de São Paulo Ela publicou uma matéria dizendo que o deputado Ibsen Pinheiro e o Alcine Guerra estavam envolvidos numa denúncia de corrupção Na verdade, a revista pegou um cheque Que era de mil reais E quando o repórter foi fazer a matéria, ele transformou mil reais em um milhão E foi um erro muito grave Isso aí causou a cassação, a perda do mandato do deputado Ibsen Pinheiro E aí eu peguei esses dois casos e fui discutir um pouco Por que a imprensa comete alguns abusos na cobertura E principalmente erros E cheguei a várias respostas E acabei fazendo outras perguntas do meu questionamento Que resposta chegou? A resposta que eu cheguei é assim A imprensa, por exemplo, ela tem um lado Geralmente ela tem um lado, ela vai ter um lado Não existe isenção total Numa apuração que você faz Aí eu cheguei a essa conclusão A imprensa tem um lado, mas a resposta que eu A outra resposta que veio Mas ela deveria ter um lado? Me questionei No final do meu trabalho eu me questionei isso Então assim, a imprensa Ela é uma empresa Que visa lucros também Então ela tem uma linha muito tênue Entre o público e o privado Ela é uma empresa privada Que presta um serviço público Que é a notícia A notícia é um serviço público Todo mundo tem direito à notícia E a notícia tem que ser transparente Tem que ser de forma direta, objetiva Sem nenhum viés E isso é muito difícil você conseguir isso Sempre ela vai ser um pouco enviesada Se eu escrever uma matéria Vai ser de uma forma Se você escrever uma matéria Vai ser de outra forma Você traz dentro dessa reportagem O que você tem A sua ideologia Os seus dogmas Tudo que você vai escrever Você leva um pouco Daquilo que você tem Para a notícia Quando o Edgar não é jornalista O que ele faz da vida? Tenho dois hobbies Que eu gosto de fazer É tocar Eu sou músico não profissional Eu tenho um sax mi bemol Sax que eu treino Toco às vezes em casa Para a minha família Agora o Palmeiras foi campeão No ano passado eu toquei o hino do Palmeiras Postei no Facebook Mas assim é mais É hobby Não é nada profissional Antigamente Uns cinco anos Oito anos atrás Eu tinha uma banda Um pessoal que tocava comigo Que eu tocava Eu tocava clarinete Piston Violão e guitarra E um contrabaixo E eu fazia o sax Mas depois a gente acabou se dissipando Esse grupo não se formou Não foi para frente A gente se encontra de vez em quando Assim A cada A cada três meses se encontra Toca um pouco Mas nada profissional Assim É um hobby E quanto tempo você procura dedicar Você tem uma Você é disciplinado né Mas você dedica um tempo X A essa atividade Como é que é isso? Por semana Eu treino assim Uma hora por dia Por semana É pouco Por causa do tempo No final de semana Eu pego Toco Um pouco Mas não é nada Regrado Assim Não é nada Específico Para eu fazer Esse é um hobby E o outro é natação Que eu gosto de De nadar Sábado Eu me dedico Assim Uma boa parte da manhã Para fazer natação Esses dois hobbies Quando eu não estou fazendo Jornalismo Não estou com o meu filho Brincando de videogame Gosto também Aí eu tenho esses dois hobbies Que é a natação E o saxofone Que nem o meu filho Ele vê eu tocando Ele já quer tocar também Então Já estou ensinando ele No sax Quando eu não estou com ele Tocando Ensinando para ele A gente fica jogando Então Você ficar com a família E você ter um pouco Um tempinho dedicado para a música Isso aí eu acho que é fundamental É uma coisa que ajuda A você Recarregar as baterias Para começar de novo a semana Você falou um pouco Da sua profissão de jornalista E como é que é ser pai? Olha, para mim Foi um aprendizado incrível Porque assim A primeira vez que eu vi A minha filha Na verdade Quando a Cristina ficou grávida Da Sofia Minha primeira filha Eu tenho dois A menina A Sofia de 13 E o Thomas de 6 Então Quando ela Ficou grávida E foi ter A Sofia A minha curiosidade Era saber Como que ia ser o rosto dela Como que ia ser A junção da Cristina E do Edgar Como que ia ser Então depois que ela nasceu Foi uma experiência Incrível para mim Uma coisa que eu nunca mais Vou esquecer A primeira vez que eu vi O rosto dela E depois que veio o Thomas O menino Foi uma coisa ainda Também muito especial Porque Com o Thomas Eu passei a aprender Muita coisa da vida Porque Ele me ensina muito Você queria um menino muito? Assim Eu queria que viesse Com saúde Claro Mas quando vem o menino O menino Ele é um pouco mais companheiro A menina já está crescendo Então Fica um pouco mais independente Então você aprende muito Você aprende muito com os seus filhos Os seus filhos te ensinam bastante Então você Aprende muito da vida Você passa a ter Um outro olhar Da sua vida E você esquece Como era a sua vida Antes deles Como é esse olhar novo? Olhar novo De que você Tem responsabilidade pelos dois E que você Precisa Que você Precisa errar o menos possível Para passar o melhor Que você tem Para os seus filhos O que o Edgar Gostaria que não acabasse nunca mais? Por exemplo O convívio com a família Com os filhos Porque a gente sabe que O ser humano Infelizmente Ele sabe que um dia Ele vai Que ele vai morrer Então eu acho que O convívio com a família É uma coisa Que não acabasse nunca mais O seu bem-estar No seu trabalho Você fazer aquilo Que você gosta Também Que nunca acabasse O que que te traz Dessa época Da nossa juventude Assim que você fala Putz Que bom isso E passou E a gente sabe Que não volta mais O que? Olha Magno Se eu soubesse Que seria tão importante Hoje Eu teria Teria feito Naquela época São as amizades Que a gente Eu fico assim Muito curioso Que a gente voltou lá Fico curioso De saber como que estão As pessoas Os professores Então assim Eu lembro Eu lembro lá no Augusto Bess Por exemplo Eu chegando de manhã E a gente indo fazer fila Lá pra Tomar o café Lá com aquele chocolate O lanche Canequinha azul Canequinha azul Então assim A amizade das pessoas Eu fico Eu sou um eterno curioso Assim Por ser jornalista Curioso de saber O que que aconteceu Com as pessoas Edgar E como é que você se vê Daqui a 15, 20 anos Você já se imaginou Daqui a uns Uns 20 anos Chegando 20, 30 anos Chegando na terceira idade Como é que você Como é que você Espera que seja Como é que você Você se imagina Mais pra frente Como é que é isso A gente para Pra pensar nisso Eu paro pra pensar nisso Às vezes Então me vejo Me vejo em casa Com a Cristina Minha filha já casada Porque daqui a 20 anos Acho que ela já vai estar casada Meu filho quase casando Eu quero assim Descansar um pouco Depois Viajar um pouco Fazer algumas coisas Que eu não fiz Que depois que eu Me aposentar Eu consiga fazer Quais são essas coisas Há dois anos atrás Tinha um sonho Um sonho grande Que era viajar pela Europa Então assim Eu fiquei cinco anos Juntando dinheiro De 2010 até 2015 E aí eu consegui Fazer uma viagem Peguei o meu filho Tinha quatro anos A minha filha tinha Onze Fui com a Cristina A gente foi de De Roma até Londres De ônibus É um sonho que eu tenho Depois que me aposentar Voltar nesse lugar Então a viagem É importante Viajar Eu acho bem legal Então é uma das coisas Que eu quero fazer Quando eu Encerrar meu ciclo profissional Legal Bom pessoal Então hoje o programa Foi com o Edgar Leite Editor-chefe do jornal Diário de Suzano Então quem gostou Clica aí Curte aí o canal Se inscreve Tá bom Até a próxima Não Como é que você É peraí Eu vou aproveitar Edgar e como é que você Tá falando sério Tá aqui a Marcia Belarmino Falando É como é O Edgar ele absorve Ele sempre foi assim Sempre um Um gentleman Extremamente elegante É